É isso aí, pessoal. Saudações da Inteligência Acima da Mídia. Estamos aqui nessa tarde do dia 17 de abril. Hoje, um convidado bastante especial de uma entidade, de um movimento popular que a Inteligência Acima da Mídia considera uma das mais importantes do Brasil. Estamos aqui hoje com o dirigente estadual do MST, do estado do Paraná, o Roberto Bajo. Vou colocar ele na tela aqui e já vou passar para ele fazer as saudações iniciais para vocês, para a gente já iniciar a nossa conversa, porque eu sei que ele está em uma importante atividade hoje e a gente não quer também tomar muito tempo. Roberto, com você. Oi, então, boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. É um prazer enorme participar desse belo programa para a gente esclarecer, se somar, ampliar a cooperação para a gente resolver os problemas que a gente vive hoje. Muito bom, Bajo. Vou chamar você de Bajo, que é como todo mundo te chama. Então, primeiro, quero agradecer a disponibilidade do MST, a você, pessoalmente, a assessoria que estou tratando com a Idnúmia, por exemplo, já tem alguns dias. Primeiro de tudo, eu falei com o Walter, que é do setor de educação do MST. Então, agradecer a todo mundo que, de uma certa forma, contribuiu para que você estivesse com a gente aqui nessa tarde de sexta-feira. Agradecer o pessoal que está assistindo, pedir para todo mundo compartilhar o link da live. É importante a gente dar visibilidade para o movimento, para o movimento do MST, não só nesse momento, mas nesse momento também, porque as ações do MST, às vezes, muitas vezes, ficam pagadas pela mídia tradicional. Então, eu pedi para todo mundo curtir, compartilhar, nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, aonde for possível, para a gente poder fazer o MST, com as ações que tem feito, chegar a quem realmente precisa conhecer um pouquinho do que o MST faz. Então, Bajo, para começar o nosso bate-papo aqui, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre o Dia Nacional de Luta pela Reforma Agrária, que é hoje, é 17 de abril, o porquê do dia, dia 17 de abril, e no contexto do movimento social, só para você saber ou lembrar, eu sou professor de assentamento, aqui em Cascavel. Então, a gente tem, na proposta da educação das escolas do MST, uma construção muito forte de valorização dos heróis, dos grandes lutadores do movimento. Eu queria que você falasse, então, um pouquinho desse Dia Nacional de Luta, dentro desse contexto de consolidação desses grandes lutadores que vieram antes da gente pavimentar a nossa estrada. Muito bem. Então, hoje, o 17 de abril, é uma data histórica. Por quê? Porque, justamente, no dia 17 de abril de 1996, na Curva do S, lá no Pará, no interior do Pará, a Polícia Militar, na época, mando do governador Amil Gabriel, e, na época, o presidente da República era o Fernando Henrique Cardoso, eles estavam organizando uma marcha para Belém. E, justamente, nessa Curva do S, a polícia cercou e metralhou todos que estavam marchando, mulheres, crianças, jovens, adultos. E, desse massacre, 19 trabalhadores foram assassinados na hora e uma centena de mutilados, que, de certa forma, não conseguiram mais recuperar as condições de vida aí. Então, hoje, completa 24 anos desse massacre de Eldorado de Carajás. Então, no dia de hoje, nós do movimento, pensando, refletindo, qual seria a melhor forma de emular, de reconhecer toda a luta desses companheiros sem terra, que foram brutalmente assassinados pela Polícia Militar do Pará, para repartir a terra. Então, nós nos salvamos. Mas eles deram a vida em prol de uma causa perdida, uma causa que é a causa da reforma agrária, para repartir essa causa. Então, nesse aspecto, nesse aspecto, nós que sobrevivemos, que estamos vivos, nós achamos que a melhor forma de reconhecer a batalha deles, a causa deles, e nós tendo vivo, seria repartir o que melhor nós temos de conquista em torno da reforma agrária, que seria repartir a terra. E a terra repartida significa repartir o alimento que essas terras conquistadas da reforma agrária produzem. Então, nesse dia, nós, no Brasil inteiro, estamos repartindo alimentos da reforma agrária, produto do trabalho dos camponeses, como uma forma de doar para as entidades carentes, famílias carentes, quilombolas, indígenas, hospitais e asilos. Muito bom, Bajo. Assim, vocês, o coletivo, a coordenação nacional do MST deve ter se reunido, a coordenação estadual do MST deve ter se reunido, depois deve ter havido, a partir das instruções tiradas na coordenação nacional, depois na coordenação estadual, as brigadas do MST também devem ter se reunido. E aí, eu queria, a partir dessa tomada de decisão, de resolver fazer essa ação solidária, e eu coloquei até no título da live, não sei se você viu, toneladas de solidariedade, assim, tentar fazer uma analogia com isso, eu me lembrei das ações internacionalistas, tanto de Cuba, quanto da China, até mesmo da Rússia. e lembrando que o MST é um movimento de cunho socialista, e a questão do internacionalismo está muito presente. Parece-me que essa ação de doação de alimentos está dentro desse contexto de solidariedade que faz parte do internacionalismo, dos movimentos de esquerda. como foi tomar essa decisão nesse contexto, Bajo, em que nós vivemos uma crise crônica de saúde, uma deficiência crônica de mando, de governo, de estratégia de combate real, por parte de um governo que tomou de assalto o governo, o poder, como a gente bem sabe como foi, e aí vem o MST, que é um movimento historicamente marginalizado pela sociedade brasileira, principalmente pela grande mídia, as pessoas têm uma concepção muito equivocada do que é o MST, quais são os seus objetivos e qual é o papel do MST na sociedade brasileira, tem uma visão bastante turva, e aí vem o MST, nesse momento, e dá de luva de pelica, de pelica, numa sociedade hipócrita, com esse ato, que é um ato magnânimo, é um ato de extrema solidariedade, nesse momento, porque é sabido que se um governo, um governo que nós temos, não faz o seu papel ou faz pela metade, recai sobre os próprios movimentos sociais, esse papel, os movimentos sociais, até mesmo as empresas. Quando a gente fala em empresa, a gente percebe que as ações, pelo menos, as que a gente tem visto, são ações voltadas exclusivamente para colher algum tipo de dividendo das ações solidárias. E aí vem o MST e faz essa ação de caráter nacional, uma ação que a mídia alternativa documentou bastante, tem tentado documentar, tem tentado furar bolha, mas para mim, por exemplo, Bajo, que eu conheço um pouco o movimento aqui da região oeste, a situação e a condição das famílias, o que vocês estão fazendo é absurdo, é um absurdo de esforço solidário, porque a gente sabe que a situação de todos nós é muito complicada, ainda mais para os acampados e assentados, fazer essa doação de alimentos nesse momento. Eu queria que você falasse um pouco disso, como é que foi esse esforço de organizar essa ação diante de uma situação já tão precária que muitas vezes os acampados e assentados já passam. E digo isso, que você bem sabe, na região oeste aqui do Paraná, a gente tem aviso de despejo em alguns desses acampamentos, então a situação é complexa. Mesmo assim, o MST reúne forças para poder tocar um projeto tão grandioso e importante para a sociedade brasileira nesse momento. Olha, é isso mesmo, nós do MST sempre, nos momentos difíceis da nossa luta, a gente sempre fala, foi a solidariedade, foi o apoio da sociedade que nos salvou e que nos permitiu que a gente se existisse, se constituísse e se desenvolvesse. Então, a existência do MST é graças à solidariedade brasileira, internacional, paranaense, porque sozinho nós não teríamos condição de nos organizarmos. Então, esse é o esforço do ponto de vista mais político, mais organizativo, mais ideológico nosso. como que, nesse processo de recuperar a dimensão humana com valores, com ideários maiores, no sentido, e entre eles está a cooperação, a solidariedade e a cultura do internacionalismo. Então, nós temos insistido muito nisso, nós achamos que mais do que o desenvolvimento material da pessoa conseguir a terra, conseguir sua casa, resolver seus problemas de necessidade humana, que é fundamental, é importante, então, esse é o primeiro sentido da reforma agrária, repartir a terra, para a pessoa erradicar a fome, produzir comida, e o segundo grande componente do sentido da reforma agrária é o seu desenvolvimento humano, como tu recupera esse ser humano e transforma ele num ser humano mais completo, mais feliz, mais realizado, humanamente melhor. Então, aqui está o sentido fundante nesse processo todo aí. E nós aprendemos isso também muito com a nossa, com a experiência internacionalista dos povos, que tu acabou de falar. Então, nós aprendemos muito com a solidariedade internacional, no começo das entidades de igreja que nos ajudavam com algum tipo de recurso, e num segundo momento, a partir das nossas viagens internacionais, do apoio à Cuba, muitos militantes que nós foram estudar em Cuba, se formaram, são médicos, são economistas, aprenderam com Cuba também, o valor da solidariedade e internacionalismo. Então, nesse contexto de crise atual, onde é visível, como tu comentou, a gente não pode esperar do governo, a gente não pode esperar do Estado, se a gente esperar do governo do Estado, os pobres vão morrer. Então, a alternativa é os próprios pobres, as próprias comunidades, tomar a iniciativa de se organizar para se cuidar em sua fase inicial, tentar resolver as questões básicas de comida, de dormir, de comer, de ter o mínimo e a partir daí também de pensar como existe esse período que a gente está vivendo aí. Então, nesse contexto, nós avaliamos, 17 de abril, qual seria a melhor forma de nós valorizar o legado histórico dos que tombaram lutando em combate? Então, apareceu a ideia na discussão, a nível nacional e nos estados, nos municípios, nas brigadas nossas, nos assentamentos, nas cooperativas, nos grupos de família, ó, vamos construir um dia que não tem natureza de luta, mas sim um dia que a gente vai lutar distribuindo o que a gente tem. Então, essa foi a ideia central que nos moveu para fazer um 17 de abril diferente. Então, toda essa semana, toda essa semana foi feito um grande trabalho, discussão, nas comunidades, nos assentamentos, nas cooperativas, nas associações, no sentido de arrecadar o alimento. Então, a gente sabe, apesar das dificuldades dos problemas, nosso pessoal é um pessoal simples, humilde, mas tem comida, você tem uma fartura de comida, então, o que tu tem de comida, pega alguma coisa e distribui. Então, nós ficamos surpresos que agora, no final da tarde, os primeiros dados que conseguimos coletar, nós chegamos hoje a 43 toneladas de alimentos distribuídos no interior do Paraná e na capital. Isso significa 43 mil quilos de alimento de que famílias assentadas, famílias ocupantes, famílias estão em áreas de acampamento, repartiram o que eles têm de mais nobre, que é o alimento que é produto do seu trabalho, da família. Então, acho que esse é um pouco o simbolismo do dia de hoje. Então, para nós, do MST, também é surpreso, revela que, como o nosso povo, mesmo em condições precárias, muitas vezes difíceis, eles são seres humanos solidários, que, de certa forma, retribuem a solidariedade recebida pela sociedade, pelas entidades, pelos governos progressistas do mundo, nesses 36 anos de existência da MST. Então, nós estamos fazendo uma pequena parte de retribuir, repartir o que nós conquistamos e o que nós recebemos de legado histórico. Bajo, uma curiosidade, esse movimento está sendo feito no Brasil todo, em todos os estados onde a MST atua, como é que está sendo coordenada essa atividade? Olha, o 17 de abril é parte do nosso calendário de luta histórico, então, ele já prevê que todo ano a gente sempre realiza atividades de luta, pedagógicas, formativas, místicas, celebrativas. Então, está acontecendo no Brasil inteiro, nos 24 estados do Brasil, está tendo iniciativas das mais diversas. Então, hoje, caracteriza-se como o dia Nacional de Solidariedade. Entre as atividades mais expressivas, está a doação de alimentos, água. Também, nós estamos doando marmitas, então, algumas capitais. O pessoal está cozinhando produtos da reforma agrária e também está organizando a forma de marmita e distribuindo para os moradores de rua, famílias carentes. E aqui em Curitiba, nós estamos distribuindo 500 marmitas nas duas principais praças, que é a praça Rui Barbosa e a praça Tiradentes, nós estamos distribuindo 500 marmitas com os moradores de rua e esses alimentos são alimentos, produtos da reforma agrária, cozinhados e preparados pela militância do MST e estão distribuídos em parceria com a organização dos moradores de rua. Você me adiantou um pouco a pergunta que eu ia fazer pra você, mas vamos tentar, eu queria que você tentasse passar pra gente no âmbito paranaense, que é o estado onde você atua, como é que está sendo, como é que foi organizado isso nas regionais, porque a gente sabe que tem assentamento, por exemplo, na região sul, acampamento e assentamento na região sul, na região sudoeste, na região norte, na região oeste, e quais foram as estratégias e pra quais entidades, que tipo de alimento que foi, você poderia dar uma esplanada um pouco melhor disso pra gente, por exemplo, eu conheço o assentamento do Orselino Afolador lá em Arapongas, como é que está sendo essa atividade lá na região norte, por exemplo, pra que entidade foi e que tipo de alimento que foi naquela região? Então, nós organizamos a doação em sete grandes polos do estado do Paraná, eu vou dar uma passada geral pra todos eles, então pega o polo noroeste, que é a região lá de Paranavaí, aquela região de grande Paranavaí, então nessa região os assentados e as cooperativas da Reforma H da região doaram alimentos, leites, iogurtes, materiais de limpeza pras famílias acampadas e carentes da grande região de Paranavaí, em parceria lá com a Deocésia, com o bispo, com o Dom Mário e com as irmãs religiosas lá de Paranavaí, então organizaram mais de cinco toneladas de doação de alimentos pra essa população mais carente da periferia de Paranavaí e também pras entidades de assistência social lá. Pra essa grande região norte, aí que pega a região de Londrina, Arapongas, Apucarana, toda essa região toda aí, as cooperativas dos assentados também doaram alimentos em Porecatu, em Centenário, em Florestópolis, em Apucarana, em Arapongas, pra que aí? E na grande periferia de Londrina também, Itamarana. Lá foi entregue para os hospitais, então lá foi, teve entrega muito de bebida láctea, iogurte, manteiga, então pros hospitais, pras famílias carentes, para asilos, né, e entidades assistenciais. Nessa grande região aqui, centro do Paraná, que pega aí Laranjeiras do sul, né, Cantagalo, Nova Laranjeiras, Goechim, também o pessoal recolheu mais de cinco mil quilos de alimento e foram entregas para entidades assistenciais e moradores da periferia de Laranjeiras. a grande região centro-oeste, que peça a região do Vale do Ivaí, que vai na região do Palmital, Laranjal, Ivaiporã, Jardim Alegre, Pitanga, Santa Maria, foram arrecadados mais de cinco mil quilos de alimentos, frutas, verduras, leite, mais de cinco mil litros de leite, distribuído para os hospitais das regiões e também para as entidades assistenciais e um lar de apoio aos idosos lá em Paranavaí. Muito bonita a atividade também. Na região sudoeste, que tem essa região de Palmas, Clevelândia, Beltrão, também quatro mil quilos de alimento, tudo, mandioca, batata, milho verde, feijão, arroz, abóbora, banana, frutas, laranja, também para moradores da periferia de Palmas e Clevelândia. Em função, temos muitos assentados próximos nessa região toda lá. na região de Cascavel, aí também são dois mil quilos de alimento que o pessoal está doando aí na cidade com uma entidade de apoio assistencial aí na cidade de Cascavel e também os hospitais de Santa Tereza, São Miguel do Iguaçu, Ramilândia e Foz do Iguaçu também, doação de comida e alimentos para esses hospitais. Na região sul aqui, na Lapa, também na doação de alimentos agroecológicos, tem frutos e verduras, tem muita verdura aqui. E na região de Curitiba, nós distribuímos leite, 1.500 litros de leite para o Hospital de Clínicas, que é o Hospital HC aqui, que é um dos maiores hospitais do Paraná, leite longa-vida, da Cooperativa dos Assentados de Santa Catarina e também para os moradores de ruas marmitas, para as marmitas quentes com produtos da reforma agrária e também 3.000 quilos de alimentos para duas ocupações urbanas aqui em Curitiba. E tem um conjunto de outras iniciativas que a gente não tem como dimensionar, mas de forma geral o que foi muito positivo? Nós achamos com essa iniciativa a gente mobilizou ao redor de mais de 10 mil famílias de assentados e acampados no Estado do Paraná, 10 mil famílias é significativo que 10 mil famílias cada um doa alguma coisa de alimentos e aí o conjunto dessa doação chega a 43 mil quilos de alimento preparado em 3, 4 dias de mobilização de articulação e de motivação nessa semana de abril. Então, revela o que? Revela que o nosso povo é solidário, nosso povo coopera o que tem, nosso povo reparte os produtos do seu trabalho com os que têm mais necessidade. Então, digamos, é uma atitude louvável da militância do MST que se articulou, que se envolveu, que ajudou a construir isso aí e das famílias da reforma agrária que nós achamos que talvez seja esse o sentido principal da reforma agrária. O que é o sentido principal da reforma agrária? É produzir comida. E hoje está provado que quem produz comida no Brasil é a agricultura familiar, é os processos da reforma agrária, é a pequena produção, porque o agronegócio só produz comodos para vender para o mercado internacional. Ele não está preparando produzir comida aqui. Então, quem produz comida é a agricultura familiar, a reforma agrária, porque os agricultores aí. Então, nós achamos que esse é o sentido verdadeiro da reforma agrária. Então, por isso que a nossa batalha é para repartir a terra. O que é repartir a terra? Dividir a terra, distribuir essa terra para os pequenos agricultores, para os centérios, para quem precisa e vive e gosta de trabalhar. E na medida que tu repartir a terra com essas pessoas, elas vão, pelo seu trabalho pessoal, familiar, comunitário, associativo, vão organizar a produção de comida. E essa produção de comida, quando tem uma crise como a gente está vivendo hoje, ela é básica para o país passar essa crise. Você imagine nós com essa crise da saúde, se nós não tivéssemos no Brasil os pequenos agricultores que produzem, os assentados da reforma agrária ou de sem terra, qual é a situação de que nós estaríamos em situação de fome nesse país? Porque essa comida que abastece as cidades são as comidas que vêm da agricultura familiar. Porque o agronegócio produz comodos para vender para as grandes empresas transnacionais do mundo e receber em dólar. que possa ser o mercado interno. Então, com essa ação de hoje, revela o quê? Que a reforma agrária é atual, ela é necessária ainda, nós não temos no Brasil ainda um processo de reforma agrária. Por isso que a nossa luta vai se intensificar para repartir a terra e com a terra repartida nós vamos ter muito alimento e esse muito alimento poderá chegar na mesa dos milhões e milhões de brasileiros que precisam de comida e comida saudável. não passa. Probleminha técnico, vou tentar chamar o Bajo de volta e não sei realmente o que aconteceu. vamos tentar organizar aqui rapidinho para a gente voltar. O debate estava ficando bacana, quero agradecer a todo mundo que está assistindo, compartilhando a transmissão. Vamos ver se eu consigo trazer de volta aqui o Bajo, tivemos um pequeno probleminha de conexão, está legal que o pessoal está comentando, está compartilhando o link da transmissão, isso é muito importante. a gente... a gente... deixa eu achar aqui... deixa eu achar aqui o Bajo novamente... aqui... isso. O pessoal está compartilhando, está vindo bastante gente para assistir, é uma fala bastante importante porque a gente vê... percebe muito claramente que o MST é um movimento bastante marginalizado, por assim dizer, né? E aí o Bajo traz um quadro bastante importante de se analisar, que é... que é o fato de famílias humildes, famílias bastante humildes, opa, o Bajo voltou, o Bajo, está me ouvindo? foi isso, você acabou caindo aqui, eu precisei te mandar o link de volta, mas tudo bem, eu não peguei tua última parte da fala, mas eu estou acrescentando aqui que é louvável essa mobilização que vocês fizeram, eu anotei aqui 10 mil famílias, eu conheço uma... a realidade de algumas dessas famílias porque eu trabalho numa escola de assentamento, frequento bastante aqui a Vigília Resistência Camponesa, onde vocês fazem toda uma luta de resistência contra o despejo, então eu conheço qual é a realidade dessas famílias e é o esforço delas, solidário, de reunir todo esse alimento, cada um com a sua possibilidade, uns mais, outros menos, para a gente, nesse momento de extrema dificuldade que a sociedade brasileira passa, levar um conforto, um acalento para as famílias urbanas, das regiões urbanas que estão precisando mesmo nesse momento, no momento em que o Estado, por exemplo, tem, como que a gente pode dizer de forma branda e diplomática, tem não se negado a fazer, mas não acelerado os processos para garantir que essas pessoas tenham alimento na mesa, que é o básico, é o essencial para qualquer pessoa. nesse sentido é muito, é muito, é muito louvável mesmo. Você quer continuar de onde você parou ou a gente já retoma para uma outra temática? Eu quero retomar para outra porque eu não sei onde eu parei. Normal, é, acontece, a internet está sendo muito utilizada nesses dias de confinamento, então, às vezes, está dando algum probleminha. Bom, já que eu toquei no assunto, Bajo, então, vamos falar um pouco paralelamente a esse movimento que vocês fizeram de arrecadar esses alimentos, mobilizar o Estado inteiro, o Brasil inteiro, para fazer essa distribuição, uma logística fantástica, né, tiveram que contar provavelmente com a força de vontade da militância muito ativamente, né, a gente tem uma realidade aqui na região oeste, que eu citei agora há pouco, que é esse aviso de despejo de algumas comunidades aqui acampadas, no caso, resistência camponesa é um pré-assentamento, já estava com a reforma agrária já para ser assinada e ser consolidada, e aí, essas famílias estão aí numa situação bastante complicada, e são essas famílias diante de um perigo iminente de terem suas vidas destroçadas, porque são ali 20 anos daquelas famílias que estão em jogo ali, eles construíram a sua vida ali naquele local, são essas famílias que fazem esse esforço de solidariedade com outras pessoas que também estão precisando, eu queria que você falasse um pouco para a gente dessas ameaças do despejo, da quantidade de famílias que estão com esse risco aqui na região oeste, mas em todo o Paraná a gente sabe que tem outras regiões também na mesma situação, para a gente pontuar um pouco paralelamente o esforço que o MST faz em várias frentes, uma frente solidária que o MST não abre mão, uma frente de luta que o MST não abre mão, depois a gente tem, depois a gente vai falar também um pouquinho da frente da educação, que aqui no Paraná a gente está tendo outros tipos de problema para resolver no que toca a educação nos assentamentos e nos acampamentos, mas vamos lá, vamos falar um pouquinho desses navios de despejo. Olha, então nós aqui no Paraná nós temos uma realidade assim bastante difícil em torno das áreas dos acampamentos e das ocupações. Então nós temos aqui ao redor de 70 áreas de ocupações de terra, que ela existe como tu falou, ao redor tem ocupações que tem 20 anos, 22 anos, 18, 15, 10, 13, então são todas ocupações antigas. E por que são ocupações antigas? Porque os governos anteriores, tanto os governos estaduais como os governos presidenciais, desde o Fernando Henrique, Lula, Dilma e mesmo no Temer, todas essas áreas nossas, onde vivem essas 7 mil famílias, são 70 áreas que vivem 7 mil famílias, todas essas áreas são áreas que são de domínio público federal ou de domínio público estadual, são áreas do Estado brasileiro, são áreas improdutivas, ou são áreas que têm grandes dívidas com a União e com os Estados, ou são áreas que o proprietário quer vender. Então, ou seja, todas as áreas que as famílias ocupam e trabalham, têm como resolver, e todas elas tinham processo aberto e instruído no INCRA. E o INCRA avaliou esses imóveis todos, cadastrou e preparou as peças técnicas para adquirir e desapropriando esses imóveis aí. Então, é por isso que todas essas áreas nossas de assentamento, de ocupação, desses acampamentos, tu vai, tu tem encontro escola, tu encontra energia elétrica, as famílias têm uma casinha mais ou menos melhorada, não é mais só lona preta, porque o que que significa? Que elas estão há 10, 15, 18, 20 anos trabalhando, plantando a área, explorando, melhorando sua economia, se alimentando melhor, fazendo alguns pequenos investimentos com a certeza de que todas essas áreas serão um assentamento. O que pega a nós de surpresa é que a partir da eleição do Bolsonaro em 19, em 18, e após ele em 19, nós aqui no Paraná no ano passado foram despejadas nove dessas áreas, e entre as famílias, e todas essas áreas que foram despejadas aqui, são áreas ou do governo federal, ou do governo estadual, ou áreas de devedores da União, então não justifica absolutamente nada ter ocorrido esses despejos. E esses despejos ocorreram, por grande influência da polícia, não sei porquê, e os seus interesses, das suas relações da polícia com a oligarquia do Estado, e também uma postura não correta politicamente do governador, por ele ter autorizado esses despejos sem nenhum critério técnico analítico. Em que sentido? Porque todas essas áreas poderiam ser áreas de assentamento, não justifica de despejar, porque elas estavam na área há 12, 15, 20 anos, porque teve um compromisso anterior do Estado que falou, eu vou resolver, vocês podem ficar aí. então foi esse aqui. E essas 500 famílias que foram despejadas ano passado, foram jogadas para a rua, não recebem cesta, não foram alojadas e foram largadas para a rua. Parte delas conseguimos acolher em algumas áreas de assentamento, de ocupação e acampamento, mas certamente parte dessas famílias, a parte delas hoje estão nas favelas, nas periferias, passando fome. se elas estivessem nas áreas hoje, certamente, dessas nove áreas, dessas 500 famílias, parte do alimento, nós ampliaria a nossa doação na cidade nessa semana, porque certeza que essas famílias também iam contribuir com seus alimentos para a população mais carente nesses momentos de dificuldade. Então, esse, digamos, é um pouco a nossa dificuldade, mas mesmo assim, o que é positivo? mesmo em umas condições tão precárias como, às vezes, algumas famílias dos acampamentos e ocupações estão, principalmente nas áreas das ocupações, quando tu convoca ela para missões nobres, para missões humanas, tu encontra a generosidade humana. É muito bonito assim, então a pessoa, bom, tem lá um pouco de, colheu lá três sacos de arroz, ele vai doar um saco e eu vou doar. Ele colheu dez sacos de feijão, bom, um eu vou doar. ele tem uma boa lavoura de milho verde, vou colher parte de milho verde e eu vou doar. Eu tenho mandioca plantada, vou arrancar um pouco de mandioca e eu vou doar. Eu tenho abóbora, vou doar abóbora. Tenho batata doce, vou doar batata doce. Eu tenho aqui muito cacho de banana, vou cortar um cacho de banana e vou doar. Então, o que é bonito, digamos, é essa riqueza, que é a riqueza humana, que não foi de falar, os pobres, as pessoas humildes, as pessoas que vivem do trabalho, têm noção do que significa solidariedade humana. Então, nos momentos de crise, assim, não precisa muito as palestras, muitas explicações, vamos organizar uma campanha de doar, alimenta cada um, o que tem em casa, bem na sua dispensa, no seu paiol, no seu quarto, lá na sua tura, o que tu tem só para contribuir, todos eles contribuem. Então, acho que essa é a riqueza que ações como essa revela. E também, nós não temos dúvida, assim, a natureza do nosso povo brasileiro, a natureza do nosso povo brasileiro, que é uma natureza pobre, explorada, os 150 milhões estão na parte baixa da nossa escala social, é um povo que vive do trabalho, sempre trabalhou, enricou a burguesia brasileira e a burguesia internacional e mantém um espírito solidário muito grande. E o nosso povo se mistura com isso, o nosso povo sem terra, capaz, é parte dessa massa de explorados no Brasil, que eternamente trabalhou com os outros, na medida de que conseguiu se organizar, participou de uma grande ocupação, e essa ocupação virou assentamento, então, essa memória histórica da condição anterior com que ele se encontrava é muito viva, então, por isso que ele também se mobiliza a face, é sensível, ele é do alimento, se propõe a lutar quando precisa lutar, então, acho que é isso que a gente tem que valorizar na sociedade brasileira, então, esse mutirão que nós organizamos nessa semana do Abril Vermelho no Brasil inteiro, se nós tivesse um governo federal, verdadeiramente governo que defendesse o povo brasileiro, que olhasse o povo brasileiro, nós poderíamos superar essa crise do coronavírus com muita tranquilidade, somente com a generosidade do povo brasileiro e bastaria o Estado brasileiro por seus instrumentos de política pública, de saúde, de educação, de abastecimento, de prevenção, orientando bem o nosso povo, que certamente as mortes seriam mínimas, em função que nós não temos nenhum governo, o que na nossa situação é grave, porque nós estamos em um país, nós somos um país de 210 milhões de brasileiros, é um país populoso, está entre os maiores do país populoso do mundo, sem nenhuma orientação federal de como lidar com essa doença, é grave, ao contrário, as atitudes do presidente Bolsonaro é uma atitude não condizente à altura de presidente e não condizente na altura de ser uma pessoa, ela jamais pode expor milhões e milhões de pessoas desprotegidas, abandonadas, com o risco de ampliar as doenças e as mortes, então nesse cenário, por isso que o central é mobilizar, é esclarecer, é orientar a sociedade para que a sociedade de forma conjunto, organizada, tome medidas sociais, organizativas, de autoajuda para se proteger nesse momento de crise. A Valéria, eu deixei o comentário na tela aí, porque eu achei muito pertinente, você foi exatamente no ponto que ela toca, você aponta para essas famílias com todas essas dificuldades, mas com valores humanos gigantescos, que esse valor de solidariedade é um valor que agora a gente está percebendo, o mundo capitalista está percebendo que é um valor essencial, a gente está vendo grandes dirigentes europeus, por exemplo, o Macron da França disse ontem no pronunciamento que sem solidariedade dos outros países a União Europeia vai se acabar. Então, é uma frase bem marcante. E aí, você comenta e a Valéria colocou aqui, alguns fazendeiros americanos jogando leite, cebola e abóboras fora. E aqui no Brasil isso também já está acontecendo. Isso também está acontecendo, porque é mais, segundo a lógica deles, é mais caro você fazer a logística para doar do que você jogar fora, é mais barato jogar fora. Então, e aí você vê famílias dessas como você apresentou agora o desenho, fazendo todo esse esforço de doar uma parte daquilo que produz, daquilo que tem na Tulha, no Paiol e tal, é muito valoroso, muito simbólico no momento em que a gente tem uma reversão de valores, né? Uma sociedade que por conta de um governante que se apossou do poder que tem legitimado falas xenofóbicas, inclusive, genocidas, porque quando ele fala que vai morrer alguém mesmo e os mais velhos é natural que morram, ele está sendo genocida, ele está sendo fascista, ele está sendo neonazista, quando a gente está falando de valores humanos, a gente está falando de zelar por todo ser sobrevivente, por todo ser humano, todo ser humano é importante, por isso, essa atividade, a gente deve cantar em todos os cantos possíveis, com a força de um canal pequeno, como esse, que você está falando aqui para a gente, mas tentar levar isso para toda a mídia, toda a mídia, pelo menos a mídia alternativa, precisa documentar bastante isso, agora, dentro desse contexto, eu te pergunto, a solidariedade em si é um valor trabalhado dentro do MST, está lá nos documentos do MST, nas reuniões, aquilo que é fundante no MST, isso está posto, agora, o efeito colateral possível é diminuir ou reduzir essa visão negativa que uma parte da sociedade tem do movimento, isso foi pensado para resolver, fazer esse ato, Bajo, ou isso não é relevante nesse momento, o importante é lidar pura e simplesmente com a questão da fome do povo, de quem tem fome nesse momento. Olha, a nossa ação de hoje, ela faz parte, digamos, da nossa filosofia política e também na ideia de como a gente vai transformando o ideário político, as grandes ideias, as grandes propostas em materialidade concreta, então esse é um pouco o desafio, como tu transforma uma bonita ideia em algo concreto aí, então ela está em sintonia com esse aspecto aí, porque o que nós achamos? Qual é o sentido da reforma agrária? O sentido da reforma agrária é produzir comida, só tem sentido repartir as terras no Brasil para produzir comida e gerar milhões e milhões de emprego no campo, então esse é o sentido nosso da reforma agrária, então nós achamos, e na medida que tu produz a comida, que é algo bonito, prazeroso, e a comida é alimento, é importante também, dentro do possível, que esse alimento chegue na cidade e quem está na cidade sinta um pouco, conheça um pouco e saiba um pouco do que que é essa realidade que produz o alimento, então nós nos últimos anos nós temos priorizado dentro do MST em produzir um alimento agroecológico, que é sem o veneno, sem o agrotóxico, então um alimento que é remédio, que é comida boa, comida boa é o melhor remédio, então nós temos estimulado muito isso, digamos que a nossa produção seja agroecológica, e por que que o sentido da agroecológica? Porque agroecológico é o sentido de tu ter no mesmo espaço um conjunto diferente de vidas, de formas de vida, então não é monocultura, não, tem mandioca, tem batata, tem feijão, tem arroz, tem pepino, tem amendoim, tem um conjunto de vidas, de formas de vidas, vegetais e animais no mesmo espaço, no agronegócio só tem uma coisa, tudo igual, é só tudo soja, tudo milho, tudo veneno, então na agricultura familiar tem que ser o contrário disso, então esse é o sentido nosso da agroecologia, é diversidade de formas de vida e também uma diversidade de alimentos, então o sentido da reforma H é produzir muita fartura e tipos de alimentos diferentes, essa é a riqueza do alimento escolar, do alimento, produto da agricultura familiar na reforma H, então o que nós estávamos imaginando, como esse alimento chega na cidade, por quê? Para que o nosso projeto de agricultura popular, soberana e agroecológica vença o projeto do agronegócio, nós precisamos ganhar a simpatia, o apoio dos milhões e milhões de moradores, trabalhadores de população urbana, então digamos as nossas iniciativas agroecológicas, as iniciativas de edulação de alimento, essa prática da solidariedade, a gente vem fazendo de certa forma um exercício há muito tempo, que é um exercício da comida, é do intercâmbio, é da visita, é da palestra, é ir de lá conhecer o que é o acampamento, uma ocupação, como funciona uma escola, como tu falou, e também nós, como a gente vai conhecer o que é o mundo urbano, o que é um bairro, o que é uma ocupação urbana, como funciona uma escola numa área urbana, então, para quê? Para que a vida do campo dos trabalhadores e a vida do campo urbana se conecta, se junta, e nós juntos se vai criando, digamos, uma empatia em torno de ideias, de projetos, para superar esse tipo de sociedade que a gente vive hoje. A gente vive uma sociedade hoje, não existe uma sociedade, você imagine, a gente vive para trabalhar para os ricos e quando tem uma crise, de uma hora para a outra, tu fica desprotegido porque o rico que você tinha, você empregado, te demitiu e não te paga mais salário e tu fica sem o apoio do Estado e do governante, então o governante falou, não é comigo. Então, nós achamos que nós temos condição de superar esse tipo de sociedade. Então, a gente não nasceu para ser eternamente explorado ou explorado pelo governante, ou ser explorado pelo capitalista. Nós precisamos organizar uma sociedade que supere esses dilemas e a forma de superar, não há dúvida nenhuma de a gente juntar quem trabalha no campo, na agricultura, na pequena produção com quem trabalha no mundo urbano, o professor, o médico, o pequeno comerciante, o operário da metalúrgica, da construção civil, o gari, o funcionário público, o professor, o educador. É essa a nossa força humana que a gente tem que se juntar para organizar um projeto que supera essa lógica da exploração, do egoísmo e da ganância dos ricos. Bajo, nós estamos encaminhando para o nosso finalmentes, mas antes eu quero entrar em um assunto, fazer duas perguntas rápidas antes da gente encerrar propriamente dito. A primeira é que você comentasse como é que os acampamentos, pré-assentamentos e assentamentos, como que as brigadas, como que os dirigentes locais e o MST de forma mais geral, está trabalhando essa questão do distanciamento social, está trabalhando a questão da importância de evitar o contato ao máximo possível, a gente fazer apenas o essencial. A gente sabe que no campo tem as suas especificidades, inclusive, por exemplo, lá no assentamento onde eu trabalho, por exemplo, na escola onde eu trabalho, mal pega sinal de celular, então tem algumas coisas que ficam meio complicadas de você resolver, mas de forma geral, como que o MST está trabalhando isso? Está tendo dificuldade de manter as pessoas mobilizadas com relação à importância do distanciamento social, a questão do negacionismo do presidente está afetando a opinião dos acampados, dos assentados, como é que está essa relação de enfrentamento à pandemia dentro dos acampamentos e assentamentos? Olha, nós, desde o começo, nós estamos orientando no sentido de que toda a nossa família assentada, a família acampada, os trabalhadores rurais, a gente tem uma boa relação também na vizinhança, é de ficar isolado, mas nós temos uma vantagem do ponto de vista da população urbana, porque nós, em função, que nós estamos num espaço de terra, então, o que é o central? Então, cuide de sua saúde, em primeiro lugar, de você e da sua família. Nós achamos que nós temos insistido nisso, que é fundamental que nenhum militante, nenhuma família do MST, nenhum se entera a doença ou venha morrer. Até agora, nós no Paraná não temos nenhum caso de contaminação. Graças a Deus, a gente espera que a gente consiga passar aqui sem ser atingido aí. O segundo ideia nossa também é ajuda e cuidar do vizinho. Então, não precisa estar em contato permanente com o vizinho, mas também fique uma preocupação olhando se o vizinho está bem ou não, para também ter um olhar de ajuda para o vizinho. E uma terceira ideia é quando precisa é se envolver em ações de solidariedade. Então, esse é um pouco o que nós achamos, digamos, as nossas orientações que nós estamos passando de forma bem educativa e o nosso povo está entendendo bem. Nas áreas de ocupações que tem mais aglomeração de gente, o pessoal está bem organizado, também não está recebendo visitas, então isso é positivo para a gente agora, não é a hora de visitar, agora é a hora de ficar em casa. E nós estamos aproveitando esse tempo em função que é um tempo de trabalho na agricultura, então, para cuidar da terra, cuidar da água, fazer as colhetas, porque agora no Paraná é um período de muita colhetas, nós temos muita fartura de alimentos que nós plantamos, cuidamos, fazer bem a colheta, e se preparar, se preparar, porque vai precisar muita comida a partir de agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, no segundo semestre vai precisar muita comida. Então, nós estamos orientando o nosso pessoal a se preparar para organizar grandes hortas para o abastecimento da tua família individual e também hortas coletivas, para o abastecimento das escolas, depois dos hospitais e também para distribuir mais adiante para a população carente aí. Então, nesse período é um período que nós estamos insistindo, é um período de se preparar bem a terra para as lavouras, a gente vai precisar plantar logo, algumas lavouras do inverno mesmo, de verduras é possível fazer, porque a partir do mês de agosto nós vamos ter que fazer muito cultivo de alimentos para atender imediatamente a demanda que vai vir dos grandes centros urbanos aí, se preparar com alimento para abastecer a cidade. Então, nós achamos que esse é o sentido da reforma agaral. Volta a insistir, o sentido de repartir a terra é produzir comida. Comida para quem? Para esse momento que a sociedade precisa de comida. Quem quer essa sociedade? A sociedade mais pobre, mais empobrecida que são os 150 milhões de brasileiros que são, digamos, os que vivem do trabalho e estão desprotegidos pelas leis trabalhistas, estão desprotegidos pelas autoridades públicas. Então, isso só resta nós o quê? Para superar esse dilema. Solidariedade entre nós, pobres, porque é de nós que pode ter a energia e o acolchego, o apoio para nos salvarmos juntos. E nesse sentido é fundamental o isolamento. Isolamento é preventivo para a gente não... porque se a gente adoecer, o risco de a gente morrer é grande. Por quê? Porque a estrutura pública não vai atender milhões de pobres. E o ministro da Saúde é uma tragédia. O ministro da Saúde tinha que ser demitido automaticamente na medida que ele fala que ele tem que escolher quem vai salvar e quem vai morrer. O ministro da Saúde, a função do ministro da Saúde é salvar a vida de todo mundo e não dizer que os mais velhos vão morrer porque já cumpriu sua existência aqui na terra. É um crime que ele comenta. Então, essa é a nossa... Essa é a nossa autoridade explicando. Então, imagina, nós estamos desprotegidos, nós estamos abandonados, nós estamos frágeis para a gente depender desse pensamento desse presidente, desse governo federal e desses ministros que compõem o seu governo. Muito bom, Bajo. Bajo, estamos chegando aos nossos finalmente. eu estou muito contente de ter recebido você aqui no canal. Eu quero colocar o canal que é pequeno, na verdade, é um canal que tem 5 mil inscritos. A gente tem lá uma página do Facebook com 75 mil seguidores, a gente não consegue trazer metade deles para cá, para o YouTube, mas eu quero colocar o canal à disposição do MST sempre que vocês precisarem comunicar alguma coisa, se é que a gente tem força de chegar mais longe um pouquinho, colocar o canal à disposição, agradecer demais você, a tua disposição, o Marquinhos que te auxiliou aí na retaguarda, a Idnubia que fez todo o trabalho de meio de campo, o Walter que fez o primeiro contato, o pessoal do MST de forma geral, muito obrigado. Quero parabenizar do fundo do coração como um cidadão, mas também como um simpatizante do MST e mais do que isso como um professor de uma escola de assentamento, uma escola que tem me ensinado muito, tem me ensinado bastante, eu espero aprender ainda muito mais com o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Agradecer cada um que comentou aqui, todo mundo que assistiu, que compartilhou o link, eu acho que nós devemos, nós temos a obrigação de mostrar para a sociedade brasileira, mesmo que em arranhos na grande mídia, quem é o MST e quais valores o MST defende, para além dos conceitos equivocados que são apresentados há décadas por essa mídia massacrante, desde quando o MST é criado lá na década de 80. E passou por maus bocados, a gente lembra, eu lembro muito claramente, Bajo, no período do Fernando Henrique Cardoso, quando passava nos jornais cenas grotescas e com narrativas igualmente grotescas, falando, por exemplo, que o MST acabou com a produção de tal fazenda. Então, cenas horríveis que contribuíram muito para que uma parte da sociedade pensa hoje. Está mudando, eu acredito que a crise agora é uma janelinha de oportunidades para ações como essa que vocês estão desenvolvendo no dia de hoje, que é o Dia Nacional de Luta pela Reforma Agrária, que vai contribuir sim para a gente virar essa chavinha e construir uma sociedade um pouquinho melhor. Eu vou passar para você, Bajo, fazer suas considerações finais e, de coração, milhares de agradecimentos a vocês pela entrevista e pelo que vocês significam, pelo que o MST significa para a sociedade brasileira e para a importância de vocês. Olha, nós queremos agradecer muito o espaço do teu canal, da inteligência acima da mídia. É fundamental esse trabalho que vocês estão fazendo, é fundamental porque a gente precisa disputar a verdadeira informação. Esse é o central para a gente não cair no senso comum. E na medida em que a nossa população tem acesso às verdadeiras informações, na medida que as redes alternativas vai informando e na medida que as pessoas têm as informações também elas vão saber se comportar melhor, com mais racionalidade, com mais compromisso. Então, a gente precisa romper com esse monopólio da mentira, dos grandes interesses econômicos. E, oxalá, que eu acho que é fundamental uma sociedade mais humana, mais democrática, mais culta, vai ser uma sociedade onde os meios de comunicação vão cumprir outras tarefas de informar e de formar o nosso povo sobre valores de uma sociedade e não os valores do capitalismo, da exploração, da mentira, da enganação ou do consumo que não vai a lugar nenhum. Então, parabéns por esse belo trabalho que você tem feito aí. Nós da MST ficamos muito gratos, a nossa equipe de comunicação vai ficar em contato com você permanente para, em outras oportunidades, a gente usar o espaço, esse espaço de comunicação e de divulgação. E também é muito feliz contigo, você como educador, né, tua missão também, além de formar aqui, é uma professor de escola, né, então, ela cumpre uma tarefa nobre, porque ele é que lapida a juventude do futuro, então, vocês como educador, a gente fala, são educadores, tem uma tarefa histórica nobre no sentido de lapidar seres humanos que possam, no seu tempo de existência aqui, deixar marcas boas e essa conexão tua com as escolas dos assentamentos é muito legal, a gente fica muito feliz e aprende muito. Eu sempre digo assim, nós do MST que não morremos em combate, temos uma oportunidade de viver mais e esse viver mais significa multiplicar ações de solidariedade. Então, hoje, o que o MST está fazendo, as famílias do MST no Brasil inteiro, é uma forma de homenagear os que tombaram, certamente, de onde que eles estão, eles estão felizes com essa ação, porque, digamos, hoje nós estamos retribuindo para a sociedade o que ela já fez para a gente, nos salvou e, oxalá, a gente consiga ampliar na sociedade brasileira, principalmente entre os pobres e os que estão abaixo da pirâmide, os 150 milhões de brasileiros, esses outros valores, o valor da solidariedade, da partilha, do trabalho, da ajuda à multa, de valorizar o que está no lado, de ajudar a mão para quem está caído, de fazer esse trabalho de desenvolvimento humano, no sentido no sentido de abastecer suas necessidades, mas também fazer com que a sua cabeça, seu coração, fique cheio de ideários bons de vida, né? A gente aprende muito isso na escola e a função dos professores, nós chamamos de professores, são educadores, é uma missão maior, que você vai cumprir uma tarefa, muitas vezes, que a família já não faz mais, cabe aos professores essa tarefa nobre de construir seres humanos e pôr ele na sociedade, para ele continuar sendo ser humano como valor principal e não uma mercadoria a serviço do capital. Então, estamos felizes, esperamos que essa crise nos ajuda a gente abrir e aproveitar as janelas que se abrem, como tu falou, para a gente ir construindo um projeto que nos liberte da exploração, do consumismo, do egoísmo e da falta de humanidade que a gente gera uma sociedade mais humana adiante. Muito obrigado, seguimos junto, gostei muito de participar desse programa e temos muito o que fazer, muito trabalho pela frente. Obrigadão aí para todos que nos acompanharem, principalmente o pessoal do MST e do Oeste, o pessoal da Vigília, que são os verdadeiros guerreiros, o pessoal das ocupações, dos assentamentos aí, vocês fundaram o MST e ao redor da Vigília, para nós é um orgulho a iniciativa da Vigília, pela iniciativa da nossa militância de erguer nesse momento uma luta heróica, com método diferente, então, eles iniciaram a Vigília, a Vigília é mérito do MST, da militância do Oeste, de dialogar com a sociedade, trabalhando. Então, parabéns por essas iniciativas, eu sei que você também se vive misturado no meio do nosso povo, e seguimos juntos que temos muito o que fazer junto aí nesse próximo período. A crise vai nos dar uma oportunidade, mas vai exigir de nós, militantes, muito mais trabalho. Mas é isso mesmo, nós temos que trabalhar em prol de uma causa. Obrigadão aí por o apoio e muito grato pela oportunidade que você abriu para o MST. É isso aí, pessoal. Então, grande bate-papo com o Roberto Baggio, aprendemos aí um pouquinho sobre o MST, objetivos, valores. Bora divulgar o link, o vídeo vai ficar à disposição, bora divulgar, baixar, compartilhar, fazer o que vocês quiserem. O importante é fazer chegar um pouquinho da informação sobre o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Beleza? Grande abraço, até a próxima. Roberto Baggio volta a qualquer momento com mais notícias. Valeu, gente. Beijo do Magrão. Valeu, obrigado. Obrigado.